Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo de faça você mesmo aqui no canal preparado com todo carinho, obrigada a você que está toda semana aqui acompanhando as minhas ideias se é a sua primeira vez aqui no canal, aproveite para se inscrever, ative as notificações porque toda semana tem uma ideia bem bacana por aqui vamos começar então a ideia dessa semana, vamos lá! Então vamos lá pessoal, vamos começar com o nosso quadro maravilhoso todos os materiais que eu estou usando nesse vídeo vocês podem adquirir através da internet, acessando o site da Casa da Arte e esse que você está vendo agora é o meu cupom de desconto então tudo que eu estou usando você pode comprar agora pela internet e receber em casa então o primeiro material que eu estou usando, que eu estou mostrando é essa tela 40x50 e esse aí é um barbante de artesanato na cor preta é um barbante comum de artesanato agora gente, o primeiro passo é a gente usar a tinta branca acrílica fosca da Acrilex para pintar o fundo, então eu estou usando um rolinho e essa tinta ela vai preparar a superfície então além dessa parte toda aí da superfície, a lateral também a gente vai pintar para dar o acabamento na tela nós vamos aguardar a secagem se você quiser pode passar uma segunda de mão para deixar bem clarinho e após essa tinta seca, a gente já pode vir desenhando o nosso rosto com o lápis preto você pode dar um print no meu desenho, imprimir e riscar com a ajuda de um papel carbono ou então você pode vir com um traço único como eu fiz, é bem fácil pode apagar se precisar e aí para disfarçar essa linha do lápis eu venho com mais uma camada fina de tinta branca para dar uma camuflada no meu desenho e para acelerar a secagem eu passo o secador e aí sim já posso começar então a colagem do barbante eu escolhi a cola branca atelier, ela vai ser aplicada sem diluir e a embalagem gente tem que ter essa ponta fina é o que vai facilitar a gente para contornar todo esse desenho e esse desenho vai ser o nosso guia então para a gente vir colando o barbante então agora você contorna tudo e aí já pode vir com bastante calma gente bastante cautela colando o barbante por cima da cola não tenha pressa, essa cola não vai secar porque da forma que foi aplicada ela está grossa né então ela vai demorar um pouco para secar então você pode vir ali com os seus dedos ou com a ajuda de uma pinça tá você pode vir aplicando esse desenho gente ele é conhecido na internet inclusive está uma febre mundial né desse desenho aí em várias decorações e almofadas né ele é conhecido por ser um traço único tá então claro se for inevitável tudo bem mas se você puder não corte o barbante tente fazer toda a superfície com um único fio tá sem emendar e agora que o seu barbante já está seco tem que estar seco tá senão ele sai do lugar você vai diluir ali um pouquinho de cola em água e aí vai aplicar por cima de tudo pra quê? só pra igualar porque onde fica a cola ela vai ficar brilhante ela vai ficar transparente mas ela vai ficar brilhante e em contraste com a tinta fosca do fundo não fica bonito então quando a gente faz isso a gente iguala toda a superfície no mesmo acabamento tá e aí não tem diferença do que é cola e do que é tinta e tá aí gente um quadro rápido de ser feito fácil demais tendência mundial espero muito que vocês tenham curtido se você curtiu se inscreva no canal deixe sua joinha pra mim e foi isso gente espero que vocês tenham curtido bastante me conte aqui nos comentários o que vocês acharam né se gostariam que eu trouxesse alguma coisa diferente aqui pro canal tá bom eu tô sempre pesquisando e ouvindo o que vocês querem ver pra trazer por aqui tá bom combinado um beijo fica com Deus e até semana que vem tchau tchau tchau